O Renault Talisman disponibiliza igualmente dois motores diesel de última geração derivados da unidade 1.6 DCI. A versão de turbo compressor único que debita 96 kW de potência e um generoso binário de 320 Nm é conjugada com uma caixa de comando manual ou automática de 6 velocidades. A versão twin turbo com 118 kW e um binário de 370 Nm é conjugada com uma caixa EDC automática de 6 velocidades. Estes motores dispõem de melhor tecnologia disponível para reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO2, proporcionando o mesmo prazer de condução. O Renault Talisman